Já estamos quase no final, é o último número. Por favor, autorizar a abertura dos portões para os hippies. É um pedido da imprensa que já está pronto para filmar e fotografar a entrada. Olha, queria avisar para vocês que nós vamos tocar sete números para vocês. Mas são legais, falou? A bolha, a bolha, som. Um, dois, três, quatro. O papel arrolando no chão de papel O tempo passando na manhã de mel Já não avisa de onde vem E sabe por que eu quero ir também Minha gente, ele é só Desculpe, Santinho Não sei o que aconteceu, falou Nós vamos tentar novamente Um, dois, três, vai! O papel arrolando no chão de papel O tempo passando na manhã de mel Já não avisa de onde vem Cê sabe por que eu quero ir também Cy обратou-se Cê sabe por que eu quero ir também Parece que não querem, mas a gente vai continuar. Um, dois, três, vá! Uma velha rolando no chão de papel O tempo passando na manhã de mel Estará na visada de onde vem E sabe por que o querem também E a vencer nações para melhor Tudo é susto e o frigo no botão de rosa E as coisas até o fim da picada Quando eu só olho a carne eu não deixo nada Temperatura vai subir Promessa do século criado em fim E as interessões maravilhosas O texto de um frigo no botão de rosa O texto de um frigo no botão de rosa E as interessões maravilhosas A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa música, se vocês não sabem, a música que nós tocamos é de autoria do nosso contrabaixista Arnaldo O nome dela é Rosas, a música que passou foi, o nome dela foi Rosas Se vocês ouvirem de novo, não esqueçam, o nome é Rosas A música que vem agora, nós vamos tocar O nome dela é Sem Nada Tanto tempo sem nada, precisa se levantar Se há muita sujeira, é preciso então limpar Há quanto tempo eu Quero viajar, quero ir pra qualquer lugar Branca era sua mente, negra os seus sentimentos Vácio seu estar, careta seu pensar Há quanto tempo eu Quero viajar, quero ir pra qualquer lugar Música 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 Eu não sei Eu quero voltar Eu não sei Eu não sei Eu não sei FUNISH ME FUNISH ME FUNISH ME FUNISH ME Eu não olho por onde passo Vou andando sem garraço E começo de novo a sentir Se alguma coisa eu já me perdi Tchau FUNISH ME Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu vou com as portas juntas Seu margem do mundo de você Tchau! 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 Maria Maria Lástima consoante Lástica dissonante 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 Maria Márcia Vem, Maria Márcia Vem, Maria Márcia Vem, Maria Márcia Vem, Maria Márcia Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Mãe Maria, 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 Mãe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos devagar Eu quero ver Eu quero ver todo mundo cantando agora Vamos ver se a gente canta Ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos nessa Ei, ei Vamos nessa Todo mundo cantando Ei, ei, ei Não, os caretas não falem Ei, ei, ei Vamos nessa Todo mundo cantando Ei, ei, ei 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 Vamos nessa Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos cantar, moçada! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!